A Estação Rodoviária de Porto Alegre projeta que 30 mil pessoas deixem a capital entre sexta e sábado em razão do Dia das Mães. Ao todo, 150 horários extras serão disponibilizados. O movimento deve se intensificar nesta sexta-feira à tarde e neste sábado de manhã. O fluxo previsto é um pouco acima de finais de semana normais. O encontro em Porto Alegre discute ações para prevenir a pedofilia durante a Copa do Mundo. O alerta é para que a sociedade se envolva com o tema e aprenda a reconhecer crianças e adolescentes vítimas de abuso. Com apresentações artísticas de crianças da Fundação Pão dos Pobres, foi dado início ao evento sobre pedofilia em Porto Alegre. Com foco na Copa do Mundo, o bate-papo busca ajudar as pessoas a identificarem o problema, tanto em casa quanto nas instituições em que trabalham. O que a gente observa nas crianças é justamente a mudança de comportamento. As crianças ficam mais agressivas, algumas começam a demonstrar mais a sexualidade, começam a aflorar mais a sexualidade, principalmente nas crianças, em que isso ainda não é o habitual, não faz parte ainda do desenvolvimento normal. Após identificar o problema, as pessoas podem fazer sua denúncia pelo Disque 100, de maneira anônima. Nós vemos hoje em dia os números crescendo, mas os números são relativos às notificações, ou seja, às informações que são levadas às autoridades quanto a crimes de abuso sexual ou exploração. O aumento desses números não significa que eles estejam acontecendo mais, mas sim que as pessoas estão mais conscientes e estão fazendo as denúncias. Durante o evento, também foi divulgada esta cartilha, com informações para pais e responsáveis. O conteúdo dela pode ser baixado pela internet no site www.todoscontrapedofilia.ning.com Os abusadores são pessoas que a criança tem contato, que a criança conhece, geralmente até familiares, né? Então, esse é o alerta que a gente vem tendo. Quer dizer, a gente está preocupado com as pessoas que vêm de fora, mas a gente tem que estar preocupado também com as pessoas que estão perto das crianças, né? A edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação. As inscrições serão feitas pela internet entre os dias 12 e 23 de maio. O valor é R$ 35,00. Alunos de rede pública e pessoas com renda familiar de até um salário mínimo e meio são isentos. A taxa deve ser paga até o dia 28 deste mês. A arte como forma de integração. Uma exposição no Memorial do Ministério Público mostra os resultados de uma oficina com presidiários e artistas de todas as idades. Quem olha tantas cores e a riqueza de traços nem percebe que a situação de cada autor é diferente. Uns estão atrás das grades e puderam sentir o prazer da liberdade brincando com as tintas. É com essa proposta que a exposição Interfaces da Arte e Inclusão reúne 60 obras de presidiários e artistas entre 13 e 82 anos. Os artistas e profissionais de várias áreas que quiseram fazer a mesma experiência no meu ateliê. Para a gente então perceber que estar dentro ou fora das grades é apenas uma circunstância. Através da arte, através da emoção, restaurar essas lesões emocionais que eles tiveram, geralmente na primeira infância, essa problemática parental, geralmente sem um pai, não é? Enfim, toda essa circunstância que envolve o menino em vulnerabilidade. Os trabalhos expostos fazem parte de uma oficina realizada pelo projeto Arte e Inclusão na FASE, junto de outras iniciativas, como o MCs pela Paz da Penitenciária Estadual do Jacuí. Eles tiveram condições de trabalhar as emoções que foram trabalhadas nessas oficinas. Eles conseguiram se abrir, conseguiram essa aceitação, enfim. Então, assim, foram muito interessantes, tanto terapeuticamente, quanto para trabalhar a questão da arte e da cultura, que é um dos nossos objetivos. Os pincéis e tintas fazem a diferença. A arte é uma forma de lidar com a vida carcerária, com os traumas, e é uma chance de mudar o futuro. Renata pintou uma tela junto com os meninos da FASE. Quando a gente dá a abertura através de alguma possibilidade artística ou cultural, ou mesmo da educação, tu tá dando voz a uma voz que foi calada até então, que vivia em silêncio. É dar a possibilidade para eles verem outras cores, além do cinza, que é a prisão. As telas da exposição estão à venda. Todo o dinheiro arrecadado vai ser revertido para projetos na FASE. A mostra vai até o dia 16 de maio e fica aberta em horário comercial no Memorial do Ministério Público. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho